Chegou o Major aí ó, bloco do tigre, solta o solinho, pa, che, go Isso, 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 isso Ela quer fazer dinheiro, ela quer jogar no tigre Se tu quer fazer dinheiro, é só tu jogar no tigre Ela quer fazer dinheiro, ela quer jogar no tigre Se tu quer ganhar dinheiro, clique, 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 clique Clique no link e compartilhe, 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 clique, clique, clique Ai caralho, muita putaria Seguro com o pipi na bunda, sei que você faz a onda Fica de quanto morro Vai Rita, vai Rita, vai, vai VIVO Craw has Jouto Tutoria Turma Paridão Do Record Pro Tigris cê faz Dinheiro no Instagram Di Voga Loja Tik Tokب bmreu cê faz Dinheiro no Instagram Di Voga Loja Joga Joga, bento! Joga, joga, joga! Joga, 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 jo! Joga a bunda mulher! Ouau, aua! Joga, bento! Joga, benta! Joga, bonta, joga! Joga, bota, joga! Regluta ai! Recruta ai! Não pode ir botar com força Também não bote com pena Tem que ter o jeito certo Pra tu dar o melhor esquema Não precisa botar tudo Porque ela é cinderela Soca, tuca, tucarela Soca, tuca, tucarela Soca, tuca, tucarela Só a cabecinha, só a cabecinha Soca, tuca, tucarela Soca, tuca, tucarela Soca, tuca, tucarela Recruta aí, pô, recruta Jaca, tuca aí, ó Jaca, era o solo da tu O melhor rapaz Ai, caralho, muita putaria Quando pincela a cabeça na tcheca O tesão que ela sente é bom demais Quando pincela a cabeça na tcheca O tesão que ela sente é bom demais Quando pincela a cabeça na tcheca O tesão que ela sente é bom demais Seta, senta, vai Seta, senta, vai Cinta, senta, vai Cinta, senta, vai O Felipe Varela Up Your Is Bagotesão.net Senta vai, seu beijão tem fruteria Senta, senta, senta vai Recruta, recruta Quando pincela a cabeça na tecaok Tézão que ela sente, é bom demais Senta, senta, senta vai Senta, senta, senta vai JAMA JOÃO Senta, senta vai Senta, senta vai Senta vai, senta vai, senta vai Senta vai, senta vai Senta vai, senta vai Recruta ai, recruta ai Tem um pão joar bebim Senta vai, senta vai, senta vai Essa parada é gostosa rato vai vai Senta vai, senta vai Senta vai, senta vai Recruta ai, recruta ai Tem um pão joar uma putaria Ela tira fácil, ela blogueirinha Ta, ta, PCX, de rolê pavelão Histórica, as amiguinha, ela é muito safadinha Desce ai, desce ai mole, vai 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 Desce, desce, vai pequena Desce, desce, vai pequena Desce, desce, vai peculiar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, mas a gente viu e pequena E pequena Desce, desce, vai, vai Aí, aí, aí Desce, desce, vai, mas é Deus Desce, 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 desce Recruta, recruta Que ele speak, né, vida Tu tá com pressa, bebê, tô ligado do que tu quer Sei que você gosta, rebota Isso Tô ouvido, já tá me olhando Se tudo é desejo do que eu dou, sei que mais Rebola, 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 vai Rebola, 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 vai Rebola, 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 vai Mototaxi ativado na frente da loja Não aguenta ver nós no ponto que ela já encosta Mototaxi ativado na frente da loja Não aguenta ver nós no ponto que ela já encosta Ela roça, 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 roça Mãe, 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 mãe Ela roça, 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 roça Ela roça, 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 a mãe roça, a mãe voa, uau, uau, uau Ela roça, o que é isso, o major? Rosa, roça, 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 roça Ela roça, 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 roça Ela roça, roça, roça Viola aí, viola aí Meu PJ, puto ali, ó Eu no mototax ativado, rato Rapaz, esse não é sem piseira, não, né? Eu tava no mototax ativado Ativadão Ela queria subir o morro de graça E não paga, não? E não queria pagar De graça rato de graça De graça tem já não é fecha Eu falei pra ela assim ó Sacra, sarra, sarra Sacra, sarra Sacra, sangra Sacra, sacra, sacra Sacra, sacra Sacra, sacra, sacra Sacra, sacra War With Inve optimized Luiz Batman Oudão Fortunet Sacra, sacra, sacra Eu mostro da bat ironia Sã, 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 sã Sã, 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 sã Oi, a major da putaria Que ele speak, né? Chegou major aí, ó Pro esse parceiro que gosta de cortar de giro pra chamar de uma roda Pros varredeira Solt, só ali um Pó, sei, gol Zeras no mel gosta Os varredeira gosta dessas agonias Que isso, jo? Cortando de giro pra chamar atenção Ela tá pique, alerquina na garupa do vilão Indisciplinado de moto, eu não vou negar Bota a mão na placa pro radar não pegar Chama, 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 chama no grau Chama, 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 chama no grau Chama, 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 chama no grau É pra você cortar de giro, pai, pra chamar atenção, isso Corta de giro pra chamar atenção dessa gostosa Essas mulheres veliculosas que gostam do bandido Zika Sufi gosta dessas agonias GM Calçados, Kardec Story Cortando de giro pra chamar atenção Ela tá pique, alerquina na garupa do vilão Indisciplinado de moto, eu não vou negar Bota a mão na placa pro radar não pegar Chama, 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 chama Chama, 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 Oxalom, Cam vraag, Oxalom pozwame Oxalom solchen law Oxalom Xô 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 piou , Xô 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 Luiz Pagodão.net Ha ha! Ô! Tá putaria! Beijo! Uber Bisc Produções Chegou o Major aí, ó! Pina Buda é conhecido como continência, vida! Solta, solta, olhe o shampoo! Ba, che, go! Hai! 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 Isso! Essa parada é TikTok, é TikTok, é TikTok! Isso, pega o celular, agora, 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 agora! Acabou seu shampoo? Vou te dar meu dinheiro, ter meu leite pra tu passar no seu cabelo. Acabou seu shampoo? Vou te dar meu dinheiro, ter eu serve pra tu passar no seu cabelo. Passa, passa, passa! Lampuzando o corpo inteiro. Passa, passa, passa! Lampuzando o corpo inteiro. Passa, passa, passa! Lampuzando o corpo inteiro. Passa, 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 passa! Pare, dá um recorde! Essa parada, essa parada é TikTok, o Ed. Tá gostosinho, já! É, 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 é TikTok. Cadê a story? As coisinhas, sobe e desce! As coisinhas, rapaz! Daquele jeito! Hai! Hai, cara! Hai! 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 Acabou seu shampoo? Vou te dar meu dinheiro, ter meu serve pra tu passar no seu cabelo. Acabou seu shampoo? Vou te dar meu dinheiro, ter meu leite pra tu passar no seu cabelo. Passa, passa, passa! Passa, passa, passa! Vai, passa, passa, passa! Vai, passa, passa! Vai, passa, passa, passa! Vai, passa, passa! Passa, passa, passa! Luís nostalgodando티 급 Orange M. Vai, passa, vai, passa, vai, passa! Vai, passa, vai, passa! Oh, ye! Inde préfé pra tu dor não. 1, 2, 2, 3... Vai, passa, passa! . pushes da Putaria! Chegou o Major aí, ó Pina Buda é coitido como continência, vida Marca é fuma e gravações Amor Chegou o Major Amor Deixa eu colocar na sua xerequinha Amor Deixa eu colocar na sua xerequinha, amiga Amor Deixa eu colocar na sua xerequinha Amor Deixa eu colocar, vou tirar a sua xerequinha Vamos botar com força na sua xerequinha Tu liga, bagudão, tv, net Vou botar com força na sua xerequinha Bota com força, vai, vai, vai Bota, vai, vai, vai Bota, vai, vai, vai Bota com força na sua perpéquinha Bota com força na sua perpéquinha Viola aí, viola aí, viola aí Para e dar um recorte Deixa eu colocar na sua xerequinha, amiga Ai, 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 ai Ela quer que eu coloque na xereca dela, rato Então bota Tá bom Posso botar devagarzinho? Bota com delícia Bota tudo vida Na delícia, né, ela Delicinha, né Ai, caralho, muita putaria Tá bom Deixa eu colocar um, vou tirar um, só manrinha Vou botar com força na sua perpéquinha Ai, caralho Essa perpéquinha Vou botar com força na sua perpéquinha Vou botar com força na sua perpéquinha Vai, vim dar ela, bota forte Que ela gosta, vai, vai Ai, 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 ai Vamos botar com força na sua perpéquinha Essa perpéquinha Viola aí, viola aí Amor, deixa eu colocar na sua xerequinha, amiga Você deixa botar gostoso na sua xereca, Micaela Eu deixo Você deixa botar com força Eu deixo virar Vou botar com força na sua perpéquinha Tá bom Vou botar com força na sua pepequinha Vou botar com força na sua pepequinha Viola aí viola Cabe a mulher de namaze Amor, deixa eu colocar na sua xerequinha vida Você deixa eu colocar gostoso na sua xerec Não deixa eu colocar na sua xerequinha amiga Deixa eu colocar, vou tirar do seu marinha Vamos botar com força na sua pepequinha Vamos botar com força, não falta força, não falta força sair, sair, boa tarde, sair, wordta sair, sorry, e fora, voiver Essa pepepequinha, essa pepequinha � é da pudaria É mais jovem O Mer Music Produções Solta o solinho aí, pai Vai, vai, vai Pare da um recorde Isso, 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 isso Eu quero fazer amor Amor contigo sem parar Nós dois não creio mais gostoso Tá quentinho, eu ligo ar Ser papo de compromisso, amor Deixa eu te explicar Eu quero só melar Eu quero só melar Eu quero só melar Vai, vai, vai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, meu Jesus Eu quero só melar Eu quero só melar Viola aí, viola aí, viola aí Caratela de história E uma ajuda, putaria Joga bom do que nada Eu já sou professor Tomei um chá de camomila Então calma, por favor Sabotada de vovô 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 Vai, 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 vai Luiz Fagotão.net Sabotão... 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 Paridão recorde E na bunda que eu entendo como o cutininho em sua vida Quando ligar a lanterna, vai começar a magia Quando ligar o flash, vai começar a magia Magia, 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 magia Quando ligar a lanterna, balança a bunda na vida Luiz Pagodão.net Balança a bunda na vida 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 Balança, balança Balança a bunda na vida Kadek Story Balança a bunda na vida Balança a bunda na vida Viola aí, viola aí, viola aí Para e dá o recorde Quando ligar a lanterna Vai começar a magia Quando ligar o flash Vai começar a magia Magia, 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 magia Quando ligar o flash Balança a bunda no via Balança a bunda no via Balança a bunda no via Magia, magia Vai vital, vai vital Balança a bunda no via Balança a bunda no via Mais EA,걸 Balança a bunda no via Magia, magia, balança a bunda no via Magia, magia Peso 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 Ai, ai, ai Joga! Luiz Pagodão, o ônus do net Vem te enxereca do meu paredão Vem te enxereca do meu paredão Vem te enxereca do meu paredão Beijo Epi na bunda que eu entendo como continência vida Vem aqui não vem eu vou botar uma xerequinha Se você não reclamar você só encaixa de ano Vem aqui não vem eu vou botar uma xerequinha Se você não reclamar você só encaixa de ano Encaixa em caixa em caixa de ano Pensa em caixa em caixa de ano Do squadro dano mundo neto Encaixa em caixa em caixa de ano Encaixa em caixa de ano Encaixa na lata O Ai, eu não jaca A Deka Guedes gosta Pensa em caixa de ano Só percussão, só percussão Paridão recorde A Dega Gangs gosta dessas agonia A Dega 071 Encação 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 FUBER MUSIC PRODUÇÕES Encação Vai VITA Encação Encação É o major da puta Fica chadinha Viola aí, viola aí, recruta Peso Vem aqui não vinha, vou botar na xerequinha se você não reclamar Vem aqui não vinha, vou botar na xerequinha se você não reclamar Vou botar na xerequinha, você não pode reclamar mulher Vem aqui não vinha Encação 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 Pagou seus SPARGO.NET Encação Encação É o major Sacra produções FUUBER MUSIC PRODUÇÕES Yes Ai caralho, muita putaria Soliu, baixei, gol Eu já te falei, compromisso não dá Te empresta o meu corpo, se quiser me usar Cê pode sentar, rebolar, relaxar Mas eu adverte, prazer, vai rolar Eu já te falei, compromisso não dá Te empresta o meu corpo, se quiser me usar Cê pode sentar, rebolar, relaxar Mas eu adverte, prazer, vai rolar Quero prazer, quero te dar Quero prazer, quero te dar Carpet stories Ai caralho Viva chuca, viva chuca, viva chuca Viva chuca, viva chuca Vai, vai, vai Viva chuca, viva chuca Ai caralho Viva chuca, viva chuca, viva chuca Recruta, 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 recruta Maridão Record É desse jeito que eu gosto É assim ó Machuca o direito, machuca com força Machuca o sorteio que machuca garoto Machuca o direito, machuca com força Machuca o sorteio que machuca garoto Machuca, 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 machuca 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 Vai, vai, vai Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Viola aí, viola aí Machuca, machuca, machuca Em braço ouvinte, em braço, em braço Vou machucar, vou machucar Vou machucar, vou machucar Vai, vai, vai Luizpagodrão.net Vai, vai, vai Machucar, 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 machucar É o mais jovem, velho É o menino de marquete